É hora do telespectador, eu não aguento não, é? Pelo amor de Deus, 33 é o nosso DDD, anotou? Olha o número que você tem que anotar, 991-11-1443, que eu falo rápido, né? Só mensagem, tá comigo aqui, enfim, chega lá, ó. Inclusive, você pode mandar foto de coisas que você está comendo. Muito obrigado. É bolinho de arroz, será? De mandioca? Vamos ver do que se trata. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Toflotone, ligada nesse programa Nota Mil. Nico, domingo almoçamos na Tia Neza e lembramos muito de você, da sua alegria e descontração. Ah, que legal. Domingo, serviram a mesa, Lamonia, cheio de guloseimas. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse alimento, pão nosso cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que é mais rápida a oração do almoço, né? É. Aí, ó, fulano. E o Nico Medes, hein? Só lembrou. Não andou nada, não, é? Olha lá, ela rindo, ó. Olha lá. Ó, não sei o quê, não sei o quê, kkkk. E sabe o que ela fez e estava uma delícia? Sei. Acertei de primeira. Bolinho de arroz, olha lá. Bão no mundo, hein? Nico, manda um abraço para o meu esposo Adriano, para a Tia Neza e minha amiga Viviane. Abraço para a equipe. E outro abraço para você, Paulinha. Tamo junto. Muito obrigado pelas lembranças, viu? Obrigado pelas homenagens. Tem várias formas de lembrar das pessoas, né? A mesa é uma delas. Na mesa, não. A mesa, viu, Lamoni? É... Próxima! Oi, Nico. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? É a Rosilene do Conjunto C. Rosilene, mas você está sumida, hein? É, me abandona não. Não precisa nem dizer o quanto eu sou fã de você e de todos. Vocês são demais. Eu sei disso. Não, eu sei que você já disse que é fã, não que a gente é demais. Isso aí não, é pretensão, né? Nico, hoje é aniversário do meu genro, o Tiagão. Manda um alô para ele. Ele vai amar e eu também. Fico com Deus. Alô, dona Rosilene. É a sogrona do Tiagão. Olha o Tiagão. Aqui é brother. Aqui é fera. Alô, Tiagão. Tamo junto, garoto. Beijo para você. E essa filha da Rosilene. Boa tarde, Nico. Eu sou o Gabriel. Moro no bairro Vamar. E hoje é aniversário da minha prima. O nome dela é Júlia. Ela mora no bairro IP. Manda um abraço para ela em nome de toda a família. Nós amamos muito ela. De Gabriel e Gabriele. Por que ele colocou o desfoque na foto dele, hein, Jarão? Ele não gosta de aparecer, não? É, não quer ser reconhecido. Entendi. Está dado o recado. Próxima. Aí, criançada. Poderoso. Ryan. É, o poderoso Ryan, olha lá. Oi, Nico. Sou o Tiago de Teó. Estamos ligados no Balan Geral. Eu e meu filho, Ryan. O poderoso Ryan. Olha, e copiaram ele aqui, olha. Falando em Teó, João Flotone, conversava com o Vitor, né? Como que aquele povo ama o Balan Geral, né? Como que aquele povo ama o tal de Nicomédias, né? Tá, Flotone? Ó, João Flotone. Muito obrigado. Eu amo vocês. Ah, essa terra aí, audiência 100%. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha eu lá, Lamonier. Ah, o vivaço. Hã? Conversando com você. Eu faço isso direto. Tem gente que morde ciúme. É, você fala o nome Lamonier, ele não fala meu nome. Nossa, o Deus do céu. Até isso. Hã? Fala qual o nome? Todo mundo? Todo mundo não. Faça o seu nome porque você tá aqui comigo. O Jairão eu falo porque tá aqui. O Gabigol porque é ele que solta o trem lá. Tem que falar o nome de mais quem? Hã? Não, do TP eu falo que ele fica agarrando meus negócios lá. Eu tenho que falar o nome dele toda hora. Hã? É, dessa vez eu não falei não. Boa tarde, Nico. Manda essa foto. Ah, eu tenho que falar o nome do Val, eu preciso dar foto. Manda essa foto que é a da Nandinha. A Nandinha, ó. É o amor da minha vida, ó. Estou aqui ligadinho no melhor programa dos vales. O BG com sua equipe. Um forte abraço. Nando Ornelas. Aí é telespectadora número um. É, então a Flotone é ela. O Vitão sempre fotografa com ela lá. Aí, Vitão. É fã, né? Essa é nossa. Tamo junto? Um beijo, Nandinha. É. Ah, Fantone, Vitor, que melhor equipe que existe de Akitiane e Mucurela. Que defende a turma aí, ó. Manda essa foto pra mim, Valber. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Angela e Vitor Flotone. Amo o seu modo de interagir no programa. Obrigado. Olha lá como é que tá o avatar dela. Escreto romântica. Pode escrever isso no avatar da gente? Romântico? O meu tá escrito o quê, Lamoni? Olha aí. Lindo. Tem isso lá não. Tá aí meu nome, rapaz. Que chocolate. Graças a Deus, o povo tinha até esquecido disso. Você não é dez. Ué, não sou não? Dez é quem? Dez é o Neymar, machucou, né? É. Aí, menino Ney, volta firme aí. Você é meu. Nico, manda um alô pra todos os meus amigos e conhecidos. Um beijo pra todos vocês no programa Romântica. O nome dela é Ângela. Olha ela aí. Olha nós lá, o Fantone lá, ó. E ela de Tóflotona tirou a foto na hora que tava o Fantone, né? Pô, vamos ver esse Fantone e o Vitor. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais mensagens do telespectador. Não me abandona não. Manda aí. Tamo junto.